A CIDADE NO BRASIL Oh, não está aqui? O que? Não apareceu? Oh, quem poderia prever isto? Tá legal. Eu fico lá só um minutinho, eu faço um pouquinho de cerimônia, taco a mão nos salgadinhos de camarão e canto para subir. Mas e se for de mentirinha e tiver que pagar pela bebida?